Eu preciso ver, eu adoro o vestido de noiva, o vestido de noiva, quero ver o vestido de noiva, o meu pai me usava o vestido de noiva, eu também quero ver o vestido de noiva. Tá muito ansiosa, calma, vou te mostrar. Quero ver, quero ver esse vestido de noiva. Tá aqui, ó, fecha ali pra mim. Ai meu Deus, eu adoro vestidos de noiva, sabia? Eu acho encantador, eu acho... Caralho! Dona Jô vai te matar. Eu vou com esse vestido lá na noite das noivinhas na Quinta Gay. E como é que você vai entrar nesse vestido? Nada que um espartilho não resolva, né? Vou ficar a cara da Anitta, meu amor. Só se for Anitta do mundo invertido, né? Ih, olha o recalque vindo. DJI, babaca! Ferdinando, eu só te falo uma coisa, a Dona Jô vai acabar com você. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou falar que foi culpa da Terezinha, entendeu? O vestido tá no quarto dela. E você acha que ela vai acreditar que foi a Terezinha que fez essa obra de arte marroca? O que eu vou fazer então, cara? Me ajuda. Já sei. Já fez teatro. Já fiz cal. Vamos lá, sou Dona Jô, hein? Reage, reage, sou Dona Jô. Tá, tô me assistindo. Ferdinando, onde é que está o meu vestido de noiva? Pra que a senhora quer saber? Vai casar? Eu vou é casar, a mão na tua cara! Não, 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 não. A senhora tá muito agressiva. A Dona Jô não faz isso, entendeu? A Dona Jô é mais sensual, é verdade. Outra Dona Jô aí, segunda chance, segundo teste. Ferdinando! Ferdinando! Ferdinando, se você não devolver o meu vestido de noiva, eu vou colocar a sua carteira de trabalho na internet e todo mundo vai saber que você é um zelador! Bruça! Você é uma bruça! Tá bom, fui eu, fui eu, o vestido tá ali, fui eu. Não, já desistiu, cara. Cadê a garra do Ferdinando? Tem que bater de frente, tem que mentir, tem que ser político nessas horas. Mas peraí, Zélio, como é que você sabe que na minha carteira de trabalho tá lá escrito zelador? Foi a Dona Jô que me falou. Isso, eu não acredito, gente. Eu vou acabar com a raça da Dona Jô, não acredito que ela fez isso comigo. Tá vendo? É isso que eu quero, é raiva. Nem foi a Dona Jô que me falou, cara, é que eu te confundi e botei esse sentimento de ódio no teu coração. Gente, sério? Gostei dessa técnica, hein? Você tem que me ensinar isso. Ah, infelizmente não vai dar pra ensinar que isso aqui eu demorei muito. Sabe o que você tem que fazer? Consertar esse vestido e devolver pra Dona Jô, cara. Tá bom. Eu vou consertar, vou voltar ele ao normal, entendeu? E vou deixar essa noite das noivinhas da Quinta Gay mais pra frente. Sim. Mas peraí. Hum? Você olhou meus documentos, cara, pra saber disso? Não, eu nunca olhei nada de ninguém. Eu nem sei que a tua senha é tô pelado na varanda. Você não acredita que fez isso, velho? Não acredito, cara. Eu não sei o meu DPS, eu não sei nada, cara. Eu não sei nada, cara. Eu não sei nada, cara.